Letícia Lima comemora 4 anos de namoro com Ana Carolina. A bela atriz, que assumiu no início do ano o romance com a cantora, falou sobre o relacionamento à coluna de Bruno Astuto, na revista Época. Não dormimos separadas. Ou estamos na casa de uma ou na casa da outra. Acho que em time que está ganhando não se mexe, sabe? Casal hétero não precisa ficar dizendo que é hétero. Ela foi a primeira mulher com quem fiquei. Agir naturalmente é o melhor para a sociedade no momento. Nosso Drops fica por aqui. Para saber tudo sobre famosa cultura pop, acesse já a popzone.tv. Se inscreve no nosso canal e toca o sininho para ser notificado toda vez que entrar vídeo novo. Beijos e até a próxima!